Salve rapaziada, pesca aí danada aí ó, hoje tamo aqui em Itanhaém, vamos fazer uma pesca aí, tô com o meu amigo aqui ó, o Nil Vamos fazer uma pescaria aí, só vai pegar as danadas hoje, é pegar as danadas, vamos atrás aí, vamos ver o que vai sair A gente vai mostrar pra vocês aí no canal aí hein, vamos que vamos hein, me chama Salve salve aí rapaziada, ó, só coisa mais linda, pescaria aí hoje aí ó, vai sair alguma coisa pra mostrar pra vocês Beleza? Vamos que vamos Aí rapaziada, pontinho de pesca aí, vamos conhecer aqui, vamos buscar as tralhas lá, pra vir pescar e conhecer o lugarzinho aí Trilha atrás do Iate Club Atrás do Iate Club aí, trilhinha legal, veio meu amigo Nil aí, Caissara, mora aqui na Baixada, conhece tudo aí, mostrar pra gente Nossa, essa aqui não é fácil não, mas pescador é aquilo, não tem tempo ruim não Então, a gente vai ver onde que vai dar essa trilha aqui, beleza? Chegando lá no pontinho, mostro pra vocês aí É rapaziada, estamos chegando no pontinho aí Andamos pra caramba, vídeo novo aí no canal hein Olha que lugar maravilhoso Lugar top Pescal Maravilhoso Lugar da hora Lugar da hora Olha as pedras Olha as pedras aí Nil, o rapaz que falou Tá baixa a maré A maré tá baixa, né? Aqui é uma ilha, né? É Aqui é uma ilhazinha Tá Maravilhoso Pescaria aqui em Tainhaen hoje hein Vídeo exclusivo aí do canal Ó É o seguinte Não sei se você vai dar alguma coisa aí Falou? Rapaziada, vou fazer uma pescarinha aqui do Pira aqui ó Tainhaen pra ver se pega alguma coisa aí Amigo Nil aí Nil Gates Tamo aí Tamo junto Vamos que vamos Aí cada ponto que a gente for A gente vai mostrando aí pra vocês aí A gente vai em três Pontinho aí tá A gente vai aqui, a gente tá no portinho aqui do Yacht Club Depois a gente vai atrás Onde a gente fez o vídeo Depois a gente vai lá Na ponte desativada lá na frente Ponte desativada também Lá dá muito roubá-lo Vamos que vamos E vamos que vamos E quando a gente estiver nas pedras também a gente faz o vídeo Bora Vai a cu Ô chama Aê Nil Chama Baguzinho Pequenininho Pequenininho Vem? Ó o Nil Gates Vai Chama Chama É delicioso quando é um pouco maior Já era Já era Aê rapaziada Pontinho novo aqui Itanhaém Outro ponto aqui Show de bola Qual que é esse ponto aqui mesmo, Nil? É atrás do Yacht Club Atrás do Yacht Club aqui Pontinho bom de pesca Pega uma trilha aí No portinho No portinho Sobe ela E sai nessa praia aqui 10 minutos andando aí Aí você pega por trás E a maré Agora tá Tá boa Ela abaixou um pouco Água vem até aqui E aqui Rouba o balinho É mato Aí ó Vamos tentar alguma coisa aí Chama Tá né Veio mais pra conhecer aqui hoje Né Vê se pega alguma coisa aí Pra mostrar pra vocês aí Beleza? Aê ó Caramba Moleque Papo da terra Bom E o baiacu aí Chama que chama Lindo Moleque Ó o papo da terra Lindo aí Olha aí o baguinho aí Chama Vamos que vamos Pesca é danada Chama que chama Aê rapaziada Ó danado Rapaziada Olha o baguinho Cabeçudo Chama que chama Rapaziada Salve salve rapaziada Aí ó Tamo pescando aqui em Itainha É um amigo nando aí Que não conhecemos agora Pescador aí da região Salve os robalos né mano É Então temos os robalinhos Roubalinho É isso Aí ó Aí ó Vou mostrar pra vocês aí Aí é pescador raiz Fih Ó Será que ele merece um chama? Aí Louco moleque Deixa eu tirar foto Aí ó Show de bola Show de bola Show de bola Cheira foto pra ele Ó Baguinho Um baguinho Daqui a pouco vai vir um granal Daqui a pouco tá crescendo Tá crescendo Chama moleque Rapaziada Beleza Olha o pontinho de pesca aqui em Itainha Pesca aqui em cima da pedra aqui Agora aqui ó Pescaria Pesca aqui em costa Ó Um lugar bonito aí ó Beleza Vamos ver se sai alguma coisa aí pra estar mostrando pra vocês aí Beleza Aí se inscreva no nosso canal aí ó Deixa seu like aí pra estar fortalecendo aí Beleza Fica com Deus aí Vamos que vamos Mais um final de pescaria Voltando aí pra casa Espero que vocês gostaram do vídeo aí Beleza Dessa vez viemos só pra conhecer aí os lugares Próxima vez Vamo vir com mais tempo aí pra Fazer uma pescaria aí Mostrar pra todos aí Beleza Acesse aí ó Nosso canal Se inscreva e deixe seu like aí pra fortalecer Beleza Fica com todos com Deus aí Chama